Olá meninos e meninas nessa vídeo-aula de hoje nós vamos fazer essa faixa de cabelo né e fica meio larguinha meio tipo um turbante Zinho mas é uma faixa mesmo super fácil de fazer bem gostosa de fazer é rápido você pode fazer várias cores vários tamanhos infantil adulto aí você vai modelar o tamanho que você quiser tá opções de enfeite ou sem enfeite no final do vídeo explico tudo certinho é sobre essa parte aqui tá bom então vamos lá para nossa vídeo aula então vou usar lantex 500 usar esse tipo um beijo Zinho tá é mas você vai usar a cor que você quiser Lógico nessa cor bem bonita e vou usar agulha número 5 tá agulha 5 vou colocar 24 pontos na agulha eu tô usando a circular mas você vai usar pode usar reto que o trabalho aberto tá e qualquer agulha que você tiver se quiser fazer com a numeração maior ou menor a que você tiver aí é só lembrando que se você fizer com maior ou menor aumenta ou diminui o tamanho tá eu tomara numeração vai dar um aumento certo aí no trabalho tá é sempre assim e é bom procurar sempre usar o mesmo material para que fique certa a gente às vezes a ficou pequena às vezes usa o material diferente né daí é tipo agulha menor lá mais fina daí dá diferença quando vai fazer gorro é é pantufa né se principalmente 2 4 6 8 10 12 14 14 16 18 20 22 24 sobrou um tá tirão somente quatro pontos e E aí 24 eu vou fazer assim E aí eu vou começar pelo lado avesso da peça tá ó e tira o primeiro sem fazer sempre por toda extensão aqui o primeiro vai ser sem fazer e vou fazer dois tricô o e 26 a sequência é essa até o final da carreira dois tricô e 26 o dois tricô e 26 T couro e 26 T couro e o dois tricô a 26 2 meia, 2 tricô, 2 meia, e faço no final 3 tricô, 1 é o ponto de borda, viro pro lado direito. E vou fazer o seguinte, tiro o primeiro, só passo sem fazer sempre, eu vou fazer aquele pontinho que eu acho lindo, maravilhoso, ó, pulou o primeiro e vem aqui no segundo, ó, você vai introduzir a agulha bem rente, o ponto da agulha, ó, tá vendo? Ó, vai laçar o fio e trazer aqui, ó, fiquei com o ponto aqui, agora vem no primeiro que você tinha pulado, você vai fazer um ponto. O ponto meia, ó, fiquei assim, dois pontos aqui, agora você tira a agulha de baixo dos dois pontos que você fez lá, ó, tá vendo? Agulha ficou livre, e agora você vai fazer dois tricô, a sequência no direito vai ser sempre a mesma, tá? Cruzando os pontos onde tem meia e fazendo os tricô normalmente, ó, aqui tá os dois pontos meia, vou pular o primeiro e vou introduzir a agulha já no ponto que tá na agulha aqui, ó, no segundo ponto, vou laçar e trazer aqui. E vou fazer um ponto meia no primeiro, ó, tira a agulha, ó, da mão esquerda lá de baixo dos dois pontos, ó, ficou livre. E agora eu vou fazer dois tricô. Repetindo, pulo o primeiro, vou no segundo, faço um ponto meia lá e faço um no primeiro ponto, tiro a agulha. Faço dois tricô. Novamente. Pulo o primeiro e faço ali, no segundo, e agora no primeiro. Tiro, próximo dois tricô. Novamente. Novamente, pulo e faço aqui um e no primeiro também e o último faço um ponto meia. No direito vai ser sempre essa sequência. E no avesso... Passo o primeiro ponto, ó, o fiozinho tá pra cá, tiro o primeiro sem fazer, e vou fazer, seguir os pontos conforme tô se apresentando, ó. Dois tricô, repetindo que foi feito do lado avesso, ó, e dois meia. Lembrando que aqui vai ser sempre essa sequência, até no final da peça. Dois tricô. Dois meia. Tricô, onde tá em tricô, meia, onde é que tá? Em meia. Dois tricô. Dois meia. Dois tricô. Dois meia, e finalizo com três tricô. Agora, lado direito. Lado direito, vou repetir o que foi feito... No lado direito. Tiro o primeiro. Ó. Pulo o primeiro e vem no segundo ponto, laço. E no primeiro, faço também um ponto meia. Dois tricô. Pulo o primeiro, faço um meia. E agora, no primeiro, vou fazer um meia. Dois tricô. Só tô repetindo, né? Pulo o primeiro e faço um meia no segundo, e volto no primeiro e faço um meia. Vem, vem. E aí bom então gente só essas duas sequências tá no direito sempre você vai fazer cruzados meias e não haver só acompanhando os pontos dois tricô 26 e fazendo pontinho de bota então vou ver que eu vou fazer por alguns centímetros já volto com vocês com a peça aqui já pronta tá eu acho que vai dar uns 40 centímetros mais ou menos de comprimento mas eles vai medir aí na tua cabeça na cabeça de quem para quem você for fazer tá mas se dali é mais ou menos uma base para adulto tá E daí você vai controlar e ver o tamanho que você quer então até daqui a pouco e ó daí ficou assim ó e com 40 centímetros de comprimento tá assim e daí agora vamos fazer o arremate desses pontos e vou arrematar em em ponto tricô pegando de dois em dois assim ó o arremate simples ó eu devolvo um para agulha e vou pegando até o final da carreira até arrematar todos e aí e aí e aí e aí e aí e aí o bota vou arrematar todos os pontos assim e o arrematei todos os pontos deixa eu explicar uma coisa coisa para vocês era melhor eu ter arrematado pelo avesso então para você não ter que cortar o fio aqui você arremata no avesso faz os 40 centímetros mas quando você tiver na parte do avesso você arremata por lá tá bom ele vai ficar melhor porque aqui eu arrematei no direito eu não lembrei desse detalhe mas é só eu eu corto o fio se acontecer com vocês vocês fazem isso tá corta o fio e amarra ele aqui no primeiro ponto então para vocês vão ter que fazer isso aqui vocês arremato do lado avesso tá e daí o fio vai ficar aqui do lado direito para nós fazer o passo seguinte aqui eu vou aprender bem aqui ó no primeiro. Deixa eu pegar aqui embaixo desse ponto de borda aqui porque eu quero eu vou vou que vou levantar todos os pontos aqui para fazer a finalização e aí ó então aqui e já tem um ponto no ponto de borda e para cada ponto você vai levantar um e em cima dos pontos que tem um E aí eu pensei em fazer essa peça de um jeito diferente sabe sem arrematar os pontos e deixar eles na agulha só que eu vou ter que capturar os pontos do outro lado daí ia ficar diferente mas eu vou tentar ainda fazer desse jeito que eu pensei em fazer não fiz tá por hora eu vou fazer desse jeito aqui e depois vou fazer uma peça experimentando fazer do outro jeito que eu fiz para ver se fica legal trago aqui para vocês também tá daí a montagem diferente e eu vou pegando assim ponto por ponto até ficar com os 24 pontos aqui nessa agulha tá ó fiquei com os 20 24 pontos aqui na agulha agora você vai fazer assim ó vai pegar essa peça ó vai colocar assim ao lado a lado ó tá vendo ó vou pegar pontinha da outra e vou levantar os 24 pontos ali também e eu vou pegar aqui o primeiro e eu confio que eu tô no trabalho né E aí e aquele ponto de borda tá vai contar com ele também bom então cada ponto você vai pegar um 24 qualzinho eu fiz do outro lado vai ficar com todos os pontos aqui na a agulha ou seja 48 pontos e eu vou continuar pegando assim para cada ponto um ponto até ficar com os 24 aqui ou seja total 48 e o outro dos agulha aqui no em cima de cada pontinho e levantar um eu vou até o final da essa carreira assim ó fiquei aqui com os 48 pontos na agulha agora vou cortar esse fio aqui um tamanho que dê para passar todos os pontos aqui ó com agulha aqui para esse fio só para finalizar aqui e o corte e coloque na agulha e vamos passar todos os pontos para cá E aí eu vou continuar assim colocando todos os pontos e eu passei todos os pontos aqui para esse fio agora ó e assim ó agora vão puxar tudo que você conseguir aqui é para trazer bem E aí e ajeita aqui e só cuida para não arrebentar e vem aqui onde que tá o primeiro. E aí ó e puxa e aí vai ficar assim vou ficar assim furinho aqui ó agora você vem e trago o ponto e aí e aí e aí e aí e aí e aí e olha como fica linda e super super fácil né aqui é os fiozinho tá que tem que arrematar daí aí aqui embaixo você vai amarrar eles pode amarrar não só que dá um nozinho tá Oi e daí passar por dentro aqui dos pontos com agulhinha tapeçaria mas fica assim e aqui se quiser colocar o enfeite Zinho quiser colocar pérola Zinho aqui tá até vou colocar aqui para para vocês ver como fica bonitinho deixa eu pegar ali ó eu tenho essas pérola Zinho você compra na loja de armarinho mas pode colocar o efeito que você quiser ó se quiser colocar uma só ou duas ou três vou colocar três aqui é o seguinte para para colocar eu vou pegar agulha que de que passa aqui nos nos buraquinhos tá daí essa lã que ela é muito grossa para passar nessa agulha aqui eu vou pegar um fio só dessa lã e para passar as pérolas eu vou colocar esse fio aqui na agulha é porque você quer fino né vou passar aqui porque senão vou ficar apanhando do fio aqui porque o buraquinho pequeno mas a lã essa aqui passa bem tá aqui meu olho é um pouco ruim mas vou passar aqui ó coloquei esse fio que ele ficou fino né ó e daí eu vou pegar esse próprio fio aqui a própria lã que eu costurei né a ali e eu vou amarrar esse fio aqui ó a ponta dele aqui é uma dica de como você passar quando tiver que não consiga passar no buraquinho da pérola você faz isso aqui ó se amarra o fio fino no fio grosso ó tá ó daí faz o seguinte e por as pérolas aqui no fio fino e daqui é uma pequena dica tá se você for colocar pérola e se não arrebentar o fio fino né às vezes de repente podia deixar um pouquinho mais grosso aqui ó ó tá vendo aí agora aqui ó você vai puxar com jeito para não arrebentar e vai trazer o fio grosso por dentro da pérola ó daí ele entra até dobrado grosso com jeito para não arrebentar tá vendo ó e isso daqui é uma dica que fica aí ó é uma dica de milhões né quer dizer gente sofre que que você quer e quer passar né ó e aí coloca aqui ó deixa eu colocar agora na outra agulha novamente esse fio ali a agulha mais grossa que eu tava costurando né e agora você coloca de volta o fio na agulha grossa é só uma diquinha para quem nunca fez assim né ó aí agora você vai prender aqui e se quiser pode e eles podem fazer melhor se você quiser apertar mais aqui ou menos tá não vou apertar muito não porque eu eu quero ó fica assim E aí eu vou aprender aqui embaixo E aí E aí você ajeita aí do teu jeitinho e se você gostar daquele outro jeito aparecendo o furinho só ali em cima também pode eu por exemplo não gosto de enfeite para usar não prefiro simples sem pérola sem nada mas se der opcional tem gente que gosta né daí você só arremata o fio aqui por baixo tá mas aí fica assim por o fiozinho por baixo aqui para para vocês ver como é que fica tem as duas opções ou sem nada em cima ou um efeito Zinho que se você quiser aí pode colocar as pérolazinha se você quiser tá bom e a nossa peça fica assim maravilhinda e eu achei super super fácil ó parte de baixo fica assim Oi e assim Oi tá bom então nossa vídeo aula de hoje foi essa espero que vocês goste deixa aí nos comentários fala aí o que vocês acharam deixe seu like se você gostou se não for inscrito no canal se inscreva para dar aquele apoio aí compartilhe nossos vídeos ativa o Sininho das notificações é tudo de graça não paga nada Deus abençoe a todos fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e aí